Música Box 71, Pampiano do Velho Mate Criador e Expositor, Rômulo Mascano Estabelecimento do Cabanha Velho Mate, Taquara O ginente, Antônio Tarrosa Música Passamos a formação do pódio com os vencedores da categoria machos na classificatória Gaúcha Norte ao freio de ouro 2023 Música Box 71, Pampiano do Velho Mate 7-0-67 Música 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 Obrigado. Média das noturas, 10.808. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Autorizado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Autorizado. Autorizado. Tchau, 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 tchau. Autorizado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Notas do Poco 71, do cavalo colorado, trocadilador, autorizados. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.